Mais um vídeo para o nosso canal Jair Construção. Eu estou com um problema aqui com essa porta. Ela está chovendo e entrando água nesse trilho e não está tendo como sair. Então a solução para me resolver esse problema, eu cortei aqui, certo? Cortei o porcelanato mais a pedra e vou fazer o assentamento desse trilho aqui, certo? A água vai cair aqui e vai vir pelo trilho para sair, certo? Então foi a única solução para me estar resolvendo esse problema, certo? Eu peguei esse mesmo trilho, que é esse trilho que a gente coloca aqui. É o mesmo trilho que a gente coloca na porta. Então eu vou adaptar ele aqui para a água estar caindo no trilho e vai descer por aqui. Ela cai lá também, nesse canto aí a sacada é pequena. Aí ela entra, vem por aqui e ela vai sair por aqui por esse trilho, certo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto